é isso ai pessoal mais um vídeo no canal pessoal o vídeo de hoje vamos estar mostrando essa praia a vocês aqui a praia aqui é maragogi alagoas vou fazer esse vídeo e vou mostrar ai a vocês beleza se liga ai no vídeo pessoal se inscreve no canal ativa o sininho para ficar inscrito e vamos para o vídeo é isso ai pessoal mais um vídeo no canal pessoal o vídeo de hoje eu estou aqui na praia de maragogi maragogi alagoas eu vou fazer um vídeo pessoal vou mostrar ai a vocês para vocês ver essas maravilhas que a gente tem aqui no nosso nordeste alagoano beleza vamos se ligando no vídeo ai porque ta muito bacana vamos descer aqui mais e vamos mostrar ai a vocês ta bom pessoal é uma maravilha pessoal é uma maravilha pessoal eu vou sair A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos Mostrar mais A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Mostrando aqui essas belezas Essa praia linda, maravilhosa E até o próximo vídeo Que a gente gravar aí pra vocês Tá bom pessoal? Um abraço a todos Deus abençoe Todos vocês aí E 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 aí